Seminovos com garantia, procedência, qualidade, é Usamax Viamar. E só na Viamar você compra agora e começa a pagar em junho, sem nadinha de entrada. Classic 2009 com direção hidráulica, só 18 e 900. Você compra agora e só começa a pagar em junho. Celta 2007, 14 e 900. Zero de entrada, mensais a partir de 329. São centenas de ofertas, com crédito fácil, fácil. Usamax, até de olhos fechados. A Inha e a Mero e Nações Unidas.